No Educandos, uma placa de recrutamento de olheiro, aquela função no tráfico onde a pessoa avisa quando a polícia se aproxima, foi amplamente divulgada nas redes sociais. E no anúncio do suposto emprego no tráfico, eles ainda oferecem alimentação e drogas como pagamento. O bairro do Educandos fica localizado na zona sul da capital. Ultimamente, para esta moradora, o local está mais do que perigoso. Há algumas semanas, a polícia prendeu três homens envolvidos com tráfico de drogas e mortes no Educandos. Dois deles foram identificados neste vídeo que mostra uma espécie de ritual de adolescente e até crianças recrutados para o tráfico de drogas. Já nesta semana, este cartaz intrigou a polícia e moradores da região. A gente tem várias notícias da redução criminal a partir desse momento que você aumenta a sensação de segurança, aumenta o número de policiais. O que aconteceu agora é que existe sim um tráfico antigo de drogas, por exemplo, aqui na Panaí, que são traficantes já há muito tempo que já foram presos, diversas vezes, tem traficantes comandados de prisão. A foto divulgada na internet procura por olheiros para contribuição no tráfico de drogas aqui no Educandos. Supostamente, dois traficantes da área teriam colocado cartaz no muro. Mas os moradores que não quiseram gravar a entrevista, eles contam uma versão diferente do fato. Foi um policial que recebeu, que recebia deles, que ele sabe que estão em todo lugar. Aí eles deixaram de pagar e o cara veio aí, colocou ele. Qual o traficante que vai querer botar no platinho lá, atrás de olheiro e acertar? Este comerciante, que não quis se identificar, diz que conhece os dois traficantes. Ele chega até a defender a dupla. O que eu ouvi é que foi um policial, é para bem que eu vou te falar, foi um policial que recebia dinheiro deles, que eles deixaram de pagar, que fez, colocou e bateu foto. A branca, eu conheço, o TED, eu conheço, é meu cliente aqui. Eles mandam o celular, então isso é mentira. Já a polícia desmente a história e já está à procura do autor do cartaz. No caso do cartaz, aparecia a branca e o TED. A branca tem ligações com uma facção criminosa aqui da cidade. O TED também já foi preso várias vezes, tem até mandado de prisão contra ele. Mas a nossa justiça acaba voltando de novo a traficar. Mas a polícia logo, logo vai colocar mais uma vez esses traficantes na cadeia. Falta pouco menos de um mês para o Dia dos Pais e a limpeza dos cemitérios da capital para que os filhos possam homenagear os pais que já partiram, já começou. A expectativa é que 50 mil pessoas visitem esses locais no segundo domingo de agosto. São pelo menos 10 cemitérios em Manaus. Quatro ficam na área rural da cidade. Este aqui, na zona centro-sul, foi um dos primeiros a ser limpo. Há menos de um mês do Dia dos Pais, a limpeza já foi concluída aqui no cemitério São João Batista. Até a data comemorativa, apenas os trabalhos de manutenção devem continuar sendo executados. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, cerca de 50 mil pessoas devem visitar os cemitérios de Manaus. Capelas e jazigos limpos. Alguns já estão até com ornamentações. A Alzira veio visitar a sepultura dos familiares. Ela pretende fazer uma reforma no local. Fazer a reforma para a gente estar vindo visitar, colocar flores, né? Porque a gente tem parentesco aí. O meu último irmão que faleceu já vai fazer dois anos. Então a gente veio para ajeitar aí. No Parque Tarumã, Zona Oeste, a situação é diferente. O mato está alto e muitos túmulos estão abandonados. O subsecretário da CEMUSP diz que essa é a maior dificuldade do órgão em manter os cemitérios limpos. É o mínimo que a população poderia fazer. Assim como a Secretaria pede para aquelas pessoas cuidar da coleta no dia a dia na cidade, dentro dos cemitérios não é diferente. A responsabilidade de cada pessoa que tem seus parentes enterrados aqui é a manutenção. Mas tem muitos deles que só vêm mesmo no dia de visita, no dia dos finados. Esquece o resto do ano todo daquela pessoa que participou tanto da vida dele e deixa abandonado dessa forma. Cerca de 130 trabalhadores já estão atuando em serviços de capinação, varrição e coleta de resíduos dos cemitérios. Até o fim deste mês, os trabalhos devem ser concluídos. Hoje em Manaus, uma campanha foi feita para a adoção de cães, a maioria dos animais vítimas de maus tratos. Eles são dóceis, carinhosos e, acredite, comportados. Jéssica resgatou esse cachorro há um ano e meio. O animal estava acidentado em frente ao panda Codajás, no bairro Cachoeirinha. Hoje ele está em uma clínica veterinária disponível para adoção. A cada 15 dias, ela o visita e espera que alguém possa levá-lo para casa. Ele é muito carinhoso, ele adora colo, como vocês podem ver. É só esperar alguém que... É só esperar, uma esperança para esse meninão aqui ter uma casa agora. Adotar faz bem é uma campanha de doação de animais abandonados. Para adotar, é necessário que o interessado esteja com os documentos pessoais em mãos. Ele também passa por uma entrevista. A Débora foi quem teve a ideia. Toda essa boa ação é para diminuir o número de cães abandonados e maltratados. A gente se sensibiliza muito com a casa animal, com esses animais que estão jogados nas ruas, correndo risco de ser atropelado, passando fome todos os dias. E eles são seres muito sensíveis, cheios de amor para dar. Então a gente está aqui tentando fazer uma ação do bem para pessoas que também queiram receber esses animais. Fabián se apaixonou pelo xerri e se tudo der certo, o Branquinho vai ser o mais novo morador da casa dele. Nada mais importante do que você tenha um espaço, você quer, você gosta, né? Que possa dar um carinho e abrir uma parte da sua vida, né? Porque não é só botar um cachorro dentro de casa, né? Você dedica de tempo também, entendeu? E aí eu acho que todo mundo devia... Lógico, né? Se você tiver condições e puder, né? É bom, interessante. Esta já é a segunda campanha e se você quiser dar um lar para um desses cães, é só entrar em contato com o número que aparece no seu vídeo. No próximo bloco nós vamos mostrar um projeto que tem ajudado a combater o sedentarismo e a obesidade em uma escola pública da capital. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Música 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 Música